Numa galáxia distante, onde mendigos fazem sucesso por terem comido a esposa de alguém, e pessoas comem pizza com ketchup, uma guerra acontecia. De um lado havia um exército de um milhão de robôs, criados por um gordola, que era chamado de Dr. Leôncio, quer dizer, Robotnik. Caralho! Do outro lado havia o protetor da terra, o rato azul. Vamos matar esse rato desgraçado! Pega o rato, borrachudo! Uou! Quase embonotei, cara! Caralho, eu sou um vilão muito merda! O que o gordola não sabia, era que o rato azul era fã de Dragon Ball Super, e ele tinha várias transformações. Agora eu vou te quebrar, gordola! Fodeu geral, vambora! Vambora aí, galera! Uuuu! Eu tenho que fazer uma dieta mesmo! Já era, gordola! Mickey! Eu juro que vou assinar a Disney Plus, cara! Você já tem muito dinheiro? Eu não preciso de mais um assinante, cara! Me perdoe! Relaxe, seu burro! Agora eu sou da Amazon Prime, porque eu sou muito fã de The Boy, seu otário! Mas seus crimes não sairão ilesos! Ah, é? Ah, meu Deus! Eu sou o cara mais apto do mundo, mas eu não consigo escapar disso! Meu Deus! Mas o que o nosso rato não sabia, era que Robotnik queria usar seus poderes para destruir Ezra Miller no Havaí, porque ele queria ir lá algum dia. Estou cansado dos seus crimes, Ezra! Eu só quero curtir no Havaí! E assim começou a saga. Do Sonic contra Ezra Miller, alguém pare este maluco.